Música Começamos exatamente neste momento mais uma edição do seu querido Casa de G News. Começou o fim de semana, programa colaborativo. A gente faz aqui o resumão das principais notícias do mundo do rock e da cultura pop. Eu e meu querido Nando Machado, toda sexta-feira no ar. E hoje, só um detalhe aqui antes de começar o programa. São 26 lançamentos. A gente é muito louco mesmo, né, Nando? Exatamente, Gastão Moreira. Sempre um prazer trazer as notícias fresquinhas para vocês que nos assistem, amigos. E eu estou aqui na terra de Santa Catarina. Vim aqui passar um pouco de frio. Estou congelando aqui, na verdade. Já estou voltando para São Paulo. Mas, enfim, o programa de hoje está recheado. Já que a semana passada a gente até comentou que não tinha tantas novidades, né? O de hoje, em compensação, o programa de hoje tem muitas dicas e muita coisa boa de A a Z, de todas as partes do mundo, de todos os estilos, né, Gastão? Com certeza, cara. Tem bandas, sei lá, da Espanha, Suécia, Canadá. Ai, meu Deus do céu. 26 lançamentos, né, Nando? Exatamente. A gente começa com algumas notícias que chamaram a nossa atenção nos últimos dias aí. Uma delas foi, quem não viu, né, a cena emocionante que foi a participação do Michael J. Fox, do grande ator Michael J. Fox, no show do Coldplay no Glastonbury. Ele participou ali de duas músicas da banda. A principal é Fixio, né, um hit de 2005 do Coldplay. Gosto muito dessa música, é bem bonita essa música. Inclusive, Chris Martin compôs essa música pro pai, ex-sogro dele, pai da Gwyneth Paltrow, quando ele estava bem doente. Música é bem bonita e a participação do Michael J. Fox, emocionante, né, meu? A nossa geração foi muito impactada pelo talento e pelo carisma do Michael J. Fox, principalmente no De Volta pro Futuro, porque o filme realmente é impecável. O Michael J. Fox era um cara muito querido por todos. E ele realmente está com essa doença desde 91, né, a doença de Parkinson. Ele, inclusive, ficou um tempo sem revelar a doença, acabou revelando só em 98. Mas uma tristeza, né, uma doença gravíssima, muito séria, e que tirou ele praticamente do show business, né? Infelizmente, é um cara talentosíssimo, né, Gastão? Música Próxima notícia é outro Michael, Michael Schenker, um dos guitarristas que eu mais gosto na vida também. Ele vai lançar um disco chamado My Ears With UFO, Os Meus Anos com Ufo, né, que foi uma banda que ele tocou e marcou a época também. Esse disco vai sair dia 20 de setembro, inclusive. Mas ele já deu uma pequena amostra lançando uma música que eu adoro, velho, que pra mim talvez seja a minha favorita da banda, que é Mother Mary. Ele gravou com o Slash e com o Eric Gronwall, aquele cara que tava cantando no Skid Row. A música é desse disco aqui, ó, do Fawcett. Esse disco é sensacional, se eu não me engano é 1975, essa era uma capa proibida. Eu tenho uma outra versão que não tem o casal aqui no banheiro. E tem vários convidados nesse disco também, isso que é legal. Tem Axl Rose, tem o D. Snyder, tem o Kai Hansen do Halloween, tem o Roger Glover. Ou seja, vai ser uma festividade. Ele tá querendo comemorar mesmo o que talvez tenha sido a melhor fase da sua carreira. Gastão, uma novidade muito legal foi a volta dos Forgotten Boys. Quem conhece os Forgotten Boys, eles tiveram um impacto grande aí no final dos anos 90. Uma banda paulistana, ali lideradas pelo Gustavo Rivera, pelo Chuck Hipólito. Tem a participação também do Zé Mazei e Dionísio D'Azul. Eles lançaram o primeiro single desse novo álbum, que se chama Sway. A música é muito boa. O disco vai se chamar Click Clack. Vai ser lançado no dia 25 de setembro. E os veteranos do Fabolous Thunderbirds lançaram um álbum novo. Se eu não me engano, tá fazendo a contabilidade. Décimo quinto álbum da banda, hein? O que eu tava vendo é o seguinte, tem vários convidados. Aliás, convidados do Mais Alto Que Late. Tem Billy Gibbons, tem a Bonnie Raitt, tem Elvin Bishop. A banda começou em 1974, né? E até 1989, quem tava numa das guitarras era o Jimmy Vaughn. Jimmy Vaughn, pra quem não sabe, era o irmão do Steve Ray Vaughn. O disco é legal, cara. Só o vocalista que é original da banda. Primeira rapidinha, então, King Gizzard, né? Uma banda que lança disco após disco. Os australianos, sempre muito inspirados, acabaram de lançar o novo single, que chama em francês, Les Risques, gravado ali num hangar de aviões. E o novo álbum vai chamar justamente Flight B741, B741. E vai sair no dia 9 de agosto. É o vigésimo sexto álbum da banda. Olha, Gastão, tive a chance de ver o King Gizzard and the Lizard Wizard ao vivo em São Paulo. Vou te dizer, Sturma Kings é um dos caras mais talentosos do rock hoje em dia. Essa banda é única. E como esse programa é um programa colaborativo, vai aqui uma dica do nosso querido amigo Paulo Pereira. Ele falou do The Wave. Eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome do duo. É uma dupla formada pelo Graham Coxon, guitarista do Blur, e por uma cantora chamada Rose Eleanor Dogel. Ela deu uma banda chamada The Peepets. A música se chama You Saw, é o novo single do Wave. O segundo disco desse duo vai sair em setembro, vai se chamar City Lights. E aquela banda de death rock, de gótico, de Seattle, que chama Nox Novaquila, acabou de lançar um novo single que eu adorei, pelo jeito que você também, né, Nando? Que chama Flood. O álbum vai sair dia 2 de agosto, vai chamar Feed the Fire. E Flood é o terceiro single que eles lançam para adiantar nessas músicas o novo álbum. Adoro o som da banda. Para mim é uma mistura de Sisters of Mercy com o vocal da Patti Smith. Faz sentido, Gastão? E uma das minhas bandas preferidas da atualidade, o Suecos do Blues Pills, está de volta com o novo single. A gente já falou várias vezes deles aqui. A música se chama Piggyback Ride. O álbum deles, chamado Birthday, sai no dia 2 de agosto. E essa música é a música preferida do álbum da vocalista Ellen Larson. Ellen Larson é talento puro, Gastão. E o trio pesadíssimo e nervoso de Santos, que é o Surra, acabou de lançar o terceiro álbum, chama Falha Crítica. Ponto para a banda, eles estão evoluindo cada vez mais. Tem uma pegada até, sei lá, de um hardcore finlandês, com metal, tudo misturado. Letras politizadas e, como eu falei aqui no começo, som nervoso pra caramba. Ótima banda, meu. Diretamente de Newcastle, na Inglaterra, o Maximo Park, os veteranos já do Maximo Park, já estão na ativa desde 2003, lançaram um single muito bom, chamado The End Can Be As Good As The Start. A música faz parte do álbum Stream of Life, que vai ser lançado no dia 27 de setembro. Já que você falou em Newcastle e é norte da Inglaterra, eu vou falar de outra banda aqui que vem do norte da Inglaterra também, que é o Dead Monarchs. O Dead Monarchs tá lançando o primeiro álbum, que vai se chamar Titan. Som pesadaço, a capa é muito boa, cara. Gostei muito do som deles. E vou aproveitar e vou emendar um outro lançamento também, Nando, que são os veteranos lá de Gothenburg, do Dark Tranquility, que faz o que eles chamam de Melodic Death Metal, se é que isso é possível. No caso deles é, porque tem partes que o vocalista canta bem, com bastante melodia, outras partes do mal. O nome dessa música é Not Nothing. E o álbum mesmo, que vai chamar End Time Signals, vai ser o 13º álbum da banda e vai sair em agosto. E da Suécia, vamos diretamente pra Escócia. Estou falando do Travis, um dos grandes representantes aí do Britpop, desde os anos 90, na ativa. Eles estão lançando um álbum novo, o álbum se chama LA Times. Sai essa semana. Agora, duas dicas alemãs de lançamentos. Primeiro, a dica do Fernando Piavezana. Ele tá falando do Beefsteaks, que tá lançando um álbum chamado Please. É um quinteto de Berlim que tá na ativa desde 1995. Eles fazem uma espécie de um pop-punk, vai. E o outro lançamento alemão é uma dica do Alberto Filho, uma banda ali de glenmetal, de hard rock, chamada Kissing Dynamite. Estão lançando o oitavo álbum da banda, chamado Back With A Bang. É um quinteto alemão divertidíssimo, cara. A banda me lembrou um pouco o Bon Jovi, mas o vocal também me lembra um pouco o Geoff Tate. É realmente o tradicional hair metal, Gastão, dos anos 80. O Kissing Dynamite foi formado em duas cidades na Alemanha, no sul da Alemanha. Uma se chama Burlandingen e a outra se chama Monsingen. Tá bom alemão, hein? Sehr gut. Mais uma dica dessa vez do Celo de Pira. Estou falando do Gnome, diretamente da cidade de Antuérpia, na Bélgica. Eles lançaram um single muito bom chamado Old Soul. A banda tem riffs sensacionais, Gastão. Eles vão lançar o disco novo, que vai se chamar Vestiges of Baromax Visidrome. Sai no dia 13 de setembro. Essa aqui é uma dica do Riff Makers. São duas bandas brasileiras. Primeiro, os veteranos do Cães Vadios, uma banda de Psycho Billy famosaça, de São Caetano do Sul. Lançaram um single novo chamado Jo Baby Jack. E eles vão lançar essa música num EP de 10 polegadas, chamado A Porta do Diabo. E a outra é muito boa, cara. É uma banda carioca chamada Gods and Punks. Acabaram de lançar também um novo single, chama Ark Mads Screw. O nome do quinto disco vai ser Death e vai sair no final de julho. Ponto pra eles, excelente banda do Rio de Janeiro. E agora a dica do Ricardo Alexandre. É uma banda de stoner. O stoner de primeira está lançando o quinto disco. Eles se chamam Duel. O disco se chama Breakfast with Death. É um quarteto de Austin. E o logotipo deles, não sei se é proposital, mas eles usam as mesmas letras daquela banda Dust, que tinha o Mark Ramon na bateria. Acho que até tem uma certa semelhança ali pelo som, mas o Duel faz um som muito interessante, Gastão. Vou emendar também duas dicas aqui do Leonardo Ribeiro. A primeira é o Folk Implosion, banda veterana. Lançaram agora o Walk Through Me. É a banda do Lubarlow. Lubarlow é um cara muito competente. Tocava no Dinosaur Jr., no Sebado. E esse, pelo jeito, é o primeiro disco com novas músicas desde 2003. Gosto muito do som do Folk Implosion. E a outra são os veteranos do Indochine. Indochine era uma banda ali de new wave. Não é new wave, pós-punk, francesa. Começaram bem no início dos anos 80. E agora estão lançando um single novo que chama Le Chant de Signer. E, Gastão, eu gostei muito da dica do Michel Cardaretti. Ele falou de uma banda chamada Goodbye June. A banda é muito boa. O quarto disco chama Deep in Trouble. É um Rolling Stones pesado. Para mim é o típico rock and roll feito por humanos. Não tem inteligência artificial. Dá para sacar que o som deles é orgânico. E o melhor elogio que eu poderia fazer para eles é que eles me lembraram o ACDC com Bom Scott. Tem elogio melhor que esse, Gastão? Faz todo sentido. Tem umas músicas que relembram realmente, remetem a melhor fase do ACDC. E é legal também porque são três primos. É uma banda em família, Nando. Eles são lá de Nashville. Estão nativa desde 2005. E essa aqui é uma dica do meu querido Duda Lana. Ele está recomendando aqui um duo de Porto Alegre muito bom chamado Murder Ballads Club. Eles estão lançando agora Lady Lazarus, que é um single com duas músicas. Quem está na banda? Um cara que eu gosto muito, meu amigo. Alcio Villa-Lobos. Era a batera do Sonic Volt. Ao lado da Maria Elvira. Fizeram esse duo. Até batizaram a banda como Murder Ballads, que é o nome de um disco do Nick Cave. Então tem referência, sim, de Nick Cave. E muito bom o som deles. Eu recomendo muito, principalmente, esse novo single. o cara Lady Lazarus. A primeira música ali é linda. E a Maria Elvira manda muito bem. Que voz bonita, meu. E agora vem a dica do Arthur Lara. É um duo canadense, duas irmãs do Canadá. Estão na ativa desde 2020. Eu estou falando do Soft Coat. Elas lançaram o terceiro disco da carreira. O disco se chama Heaven. E é uma mistura de grunge com shoogaze. Um rock alternativo. Gostei muito do Soft Coat. É um som cheio de frequências diferentes e texturas. Vale a pena curtir o som do Soft Coat. Duas dicas agora do nosso querido colaborador João Wood, que sempre manda uma pilha de dicas boas. Primeira delas, Indar, que é uma banda de Barcelona, um quarteto feminino com um pé no black metal. Estão lançando uma música nova que se chama Udol. E a outra dica é muito boa, cara. É uma banda chamada Cyclona. É um quarteto de Bradford na Inglaterra. Já lançaram três álbuns. Acabaram de lançar o novo single que chama Let's Go. Uma música muito boa que está prevendo ali o novo álbum da banda, que vai chamar Warped Vision. E vai ser o quarto disco que eles lançam. Capas lindas da banda, velho. Eles se denominam como amigos do kebab, Gastão. Eles devem curtir uma larica forte lá em Bradford, na Inglaterra. Terra do New Model Army, né? E agora a dica do Oz Yazdi. Ele falou aqui de uma banda que vem lá de San Luis Obispo, na Califórnia. A banda se chama Próxima Parada. Próxima Parada é em português mesmo. Se escreve como a gente fala em português. Mas a banda é americana. Eles lançaram o terceiro single do próximo disco. A música se chama Pair of Shoes. E a música fala sobre amizade. É um folk bem ensolarado, bem típico daquela região da Califórnia. Eles já têm quatro discos lançados. Estão na ativa desde 2012. E pra fechar aqui, uma dica de responsa do professor Milton Fernandes. Sempre mandando ótimas dicas, principalmente da Espanha e da Itália. Dessa vez é uma banda de Barcelona, um trio chamado Meltan. Meltan. O Meltan acabou de estrear. O álbum de estreia se chama Mare Nostrum. Som denso, pesado. Várias influências orientais. Eles cantam em algum idioma ali. Parece catalão com latim. Vai saber. Eu sei que olho neles. Meltan. Diretamente de Barcelona. Bandaça. Muito obrigado, professor Milton. E dessa forma, vamos encerrando mais um Casa G News. Gastão Moreira, sempre um prazer enorme fazer esse programa com você. Trazer as dicas da nossa galera, da nossa audiência. A nossa audiência é única. Não tem igual. Falamos de 26 lançamentos, Gastão. 26 lançamentos. Tem gente que fala que hoje não tem nada de bom no mercado, que o rock morreu e tem pouca música boa sendo feita hoje. Olha aí, Gastão. O programa de hoje, 26 lançamentos de todas as partes do mundo, do pop ao death metal. Exatamente, meu. Colaboração sensacional da nossa audiência, como sempre. E vou te falar, me dá um trabalho do cacete para editar esse programa, mas é um prazer. A gente quer que o Casa G News seja o programa mais completo mesmo possível. Sempre dando esse resumão, que não é tanto um resumão até, né, Nando? Tá cada vez maior o programa. Vamos ficando por aqui e tal. Toda sexta-feira, então, tamo aí no ar. Eu e meu querido Nando Machado. E boa viagem pra você, Nando. De volta aqui pra São Paulo, velho. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho